Muito bem pessoal, vou abrir esse ao vivo agora com a seguinte frase O justo importa-se com a vida do seu animal doméstico Mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis Provérbios 12.10 ONG, arca da fé, resgate animal Fé, honra e trabalho Quem vai explicar essa frase e o trabalho dessa ONG? É o Pedro, que a gente vai conversar agora Pedro, seja bem-vindo a Lins, bem-vindo a Nova TV Fala um pouco então, antes de falar da ONG, fala daquela frase O trabalho que a gente faz é um trabalho sério com os animais Que a gente sabe que a gente acaba mexendo com as vidas Então, nada mais justo do que a gente dar a real importância É o que a gente sempre fala daquele famoso caso As pessoas têm dó, as pessoas querem ajudar os animais Só que quando se depara com a situação, acaba que a pessoa não ajuda É o que a gente fala sobre os ímpios, até os atos mais bondosos são cruéis E quando a gente vem, a gente chega, é para ser justo, é para resolver E dar uma condição justa para esse animal E é a partir disso que a gente trabalha Pessoal, para você que está chegando agora, não sabe o que está acontecendo aqui Eu vou te explicar Mandaram várias mensagens para a gente O que estava acontecendo aqui, na frente do posto Fortaleza O pessoal estava trabalhando aqui, arrecadando dinheiro para a ONG E falaram, vai lá fazer uma matéria, o pessoal é muito gente boa Então, como a gente tenta atender aos pedidos de todos vocês A gente se deslocou, a gente estava agora há pouco passando informações No terminal rodoviário sobre as empresas de transporte da cidade de Lins A gente veio para cá e está batendo um papo com o Pedro, que é da ONG Então, a gente abriu com essa frase porque ele estava me explicando Que às vezes a pessoa tem aquele amor pelo animal O cachorro foi atropelado, mas não quer botar dentro do carro Porque vai sujar o banco de sangue e tal Então, ele falou que esse é o lema da ONG deles Agora, fala um pouco da ONG, como é feito o trabalho na cidade de Bauru E agora que está vindo para a região Hoje a gente trabalha em três passos O primeiro é o resgate dos animais Hoje a gente já tem o equipamento necessário para animal de pequeno, médio e grande porte Então, a gente acaba que a gente não se vincula apenas com o cachorro e com o gato Mas também com o cavalo, com as aves e até com cabras A gente tem também hoje lá no nosso abrigo A partir desse momento que ele é resgatado, o animal passa por uma triagem Pela veterinária que ela é responsável técnica da ONG A doutora Fabiana Sargaço Ela dando o aval para a gente que ele está em pleno estado de saúde A gente passa para o terceiro passo Que é o passo da feira de adoção responsável Que a gente faz todo domingo lá em Bauru No período da manhã até o período do horário do almoço Quantos animais vocês têm lá resgatados já? Hoje aproximadamente são um pouco mais de 420 animais 420 animais, pessoal Tá, quem quiser ajudar a ONG, Pedro, como é que faz? Quem quiser ajudar a ONG são de várias formas Hoje a gente está aqui no semáforo angariando fundos para a ONG Hoje a gente está com o projeto do hospital veterinário Para a região nossa aqui, que é uma região um pouco mais carente dessa área Ou senão a pessoa pode doar ração, pode doar sachê, medicações Ou senão mesmo curtindo a nossa página, fazendo os compartilhamentos Colocando mais gente lá no nosso grupo Para que o alcance seja cada vez maior Legal, pessoal, a gente fez questão de vir aqui por dois motivos Primeiro porque vocês pediram, mandaram várias mensagens para a gente Para vir dar um apoio para o pessoal E outro porque é um trabalho que merece ser divulgado Pessoal, todos aqui são gente boa demais São todos voluntários E estão fazendo um trabalho em prol dos animais abandonados Eu sou um cara, tem poucas coisas na vida que me irritam Mas uma delas é o abandono de animais É o maltrato dos animais Eu vejo isso, eu fico pé da vida Para não falar um palavrão ao vivo aí para todos vocês Então, o trabalho que eles fazem é muito bacana Por isso que a gente fez questão de vir aqui Para levar até vocês o que está acontecendo aqui na entrada de Lins O pessoal que está chegando aqui de Bauru Na entrada aqui no semáforo Perto do bilhar, perto aqui do posto Fortaleza Estou perguntando se vai ter O pessoal da live está perguntando se vai ter algum suporte para os animais aqui de Lins Futuramente sim A gente já está para estabilizar a nossa sede em Bauru E agora mais para frente a gente vai começar a atender as outras cidades O projeto é abrir em várias cidades uma sede O projeto é abrir uma sede em todas as cidades E levar em si a conscientização a cerca dos animais Legal, pessoal Olha, eles fazem esse trabalho há dois anos É um trabalho sério Por isso que a gente veio gravar A gente bateu um papo Conversou com eles antes de entrar ao vivo aqui Todos são gente boa, sangue bom E é uma matéria que vale a pena de conscientização Então a frase que ele falou aí Que está adesivado aqui no carro deles É uma frase de impacto Então a pessoa, ela quer ajudar Mas fica com o pé atrás Então se é para salvar uma vida Isso é importante dizer também, né Pedro? Eu sempre falo assim Ah, eu vou dar um animal de presente É uma vida que você está dando O animal, ele fica doente O animal, ele precisa de carinho Ele precisa de atenção Ele tem sentimento Ele entende você Então, às vezes você pega um animal Vai viajar Fica 20 dias fora Como é que vai ficar o animal na sua casa? Então, você tem que ter uma certa consciência Já foi a época em que deixava o cachorro num canto Não Hoje, pelo menos o meu cachorro Ele é parte da família Eu acredito que de muita gente que está assistindo também Então está aí, pessoal Uma matéria de conscientização O pessoal está aqui Quem quiser contribuir Ele vai deixar novamente Quem quiser fazer alguma doação Para a ONG Como chama a ONG? ONG Arca da Fé Quem puder também, pessoal Acessar o nosso Facebook A nossa página E o nosso grupo Hoje a gente conta com mais de 135 mil pessoas Nosso grupo E a gente atende toda a região Então, bastante pessoas De outras cidades têm acessado Então, acesse você também Legal, pessoal Arca da Fé Arca da Fé Resgate Animal Bauru E a página só ONG Arca da Fé Resgate Animal Legal Pessoal, então está aí Eles estão em nove pessoas aqui Pessoa muito gente boa Galera sangue bom Pedro Parabéns pelo trabalho Obrigado E essa é uma das funções da Nova TV Deixar você informado Em tempo real O que está acontecendo aqui Na cidade de Irins Viemos aqui Porque é uma matéria Que vale a pena ser divulgada ONG Arca da Fé O pessoal já tem mais de 400 animais lá Que eles resgataram E estão cuidando Pedro, sucesso Obrigado Nova TV Sempre levando ao vivo As informações de Lins em região Fiquem com Deus E até a próxima